Zona Sul Recife Menchote em Pina Beach, na zona sul de Recife. Morre no Hospital da Restauração. Informações foi confirmada pela equipe comunicação da unidade. O homem, 27 anos, atirou no domingo passado em Praia do Pina, na zona sul Recife. Morreu após ser admitido no Hospital da Restauração. A vítima estava em um campo futebol na faixa areia quando foi baleado. A identidade do homem não foi revelada, segundo pessoas que estavam praia na época. Pelo menos cinco tiros foram ouvidos nas proximidades da cena do crime. A vítima foi resgatada em estado grave por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco e seguiu para RH, região central de Recife. Um adolescente, suspeito de ter realizado os tiros, foi preso no domingo. A arma do crime não foi localizada. O jovem preso alegou que outra pessoa participou da ação. Brasil Rio Grande do Sul Polícia Civil prenda 33 membros do grupo de extorsão.